Fala, galera! Bem-vindos a mais uma vez rápida. E acabaram de sair aí os dados do mês passado fechados de venda de carros aqui no Brasil e foi um verdadeiro desastre. Para vocês terem noção, no caso da BYD, foram mais de 25% abaixo de vendas do que esperado. E aí, será que realmente a BYD dessa vez acabou de vez no Brasil, começar a entrar em declínio? Pois é, fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Esse vídeo é um oferecimento da Mileto Tech Motors, uma empresa de locação de veículos elétricos que realmente está revolucionando o mercado aqui no Brasil. Eles fazem a locação principalmente de motos elétricas que têm um custo-benefício excelente. São motos lindas e o precinho, ó, realmente eu acho que está bem interessante e condizente com o mercado. Na verdade, até abaixo, com preços muito interessantes. Se você estiver interessado, vou deixar todos os links para saber se a Mileto Tech Motors já está na sua região para você correr e alugar lá a sua moto elétrica. Sim, galera. De fato, a gente vai ver diversos sites aí postando essa questão de BYD queda de vendas. Inclusive, será que a BYD está falindo no Brasil? Meu Deus, o que está acontecendo? E eu vou explicar em detalhes aqui, tá bom? Quero falar um pouco do contexto geral que está acontecendo e se de fato realmente isso é tão preocupante assim. A gente vai passar todos os detalhes aqui. Antes, só quero te lembrar para se inscrever no canal, que a gente está sempre trazendo novidades do mundo elétrico para vocês, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, tá? Passamos dos 100 mil inscritos aí, fizemos essa marca histórica, mas quero continuar crescendo para ganhar ainda mais relevância no território nacional ou até internacional também, tá bom? Então se inscreve para nos ajudar. Galera, continuando aqui, o assunto é o seguinte, né? Como eu acabei de falar aí, realmente é verdade, tá? A BYD caiu mais de 25% nas vendas agora em maio. Isso foi realmente um resultado brutal. E uma das poucas vezes, acredito que desde que a BYD chegou no Brasil, que ela vendeu menos no mês do que era esperado. Estava sempre quebrando recordes positivos, né? Mas o que será que aconteceu? Será que a BYD realmente está quebrando? O que está rolando, né? Bom, vamos tentar falar em detalhes aqui. Galera, para essa questão, a gente precisa um pouco contextualizar, né? Tá bom, a BYD caiu. Mas como que foram as outras marcas, né? E se você der uma pesquisada rápida aí, não acredita em mim, pesquisem, fiquem à vontade, tá? Agora, no mês de maio, todas as marcas das 10 marcas que mais vendem carros no Brasil, carros em geral, não estou falando de elétrico, estou falando de carros em geral, tá? Todas elas caíram as vendas, tá? Algumas mais, outras menos. Se eu não me engano, a que mais caiu foi a Renault, que caiu ainda mais do que a BYD e do que outras marcas também. A única das 10 que não teve um resultado abaixo do que era esperado foi justamente a Nissan, que conseguiu ter um resultado levemente positivo, tá? E aí, entra naquela questão, caramba, todo mundo caiu, o que será que aconteceu, né? Claro, a gente tem um panorama geral do Brasil que não é um panorama legal, tá? Em questão de economia, então as coisas não estão tão legais assim. E aí, esse momento é que todo mundo vai comentar, faz o L ou não sei o que aqui nos comentários. Não quero entrar nesse assunto aqui, tá? Mas é claro que também tem esse tipo de coisa. Mas esses três fatores que atrapalharam quase todas as empresas, mas que com a BYD foi ainda mais agressivo. Eu vou comentar sobre eles aqui e por que gerou esse resultado tão abaixo da BYD, né? O primeiro resultado é basicamente o resultado que todas as marcas sentiram, tá? Que foi as chuvas no sul. Sim, galera, pra quem não sabe, as chuvas lá realmente devastaram grandes partes do sul do Brasil, que eram um dos primeiros mercados consumidores aqui do Brasil, né? E fizeram com que as pessoas lá perderam as casas, perderam seus carros, perderam tudo. Não estão comprando carro agora. Então, obviamente, os emplacamentos em maio vão sofrer essa queda, tá? Porque nos outros meses aí, a qual a gente tá correlacionando aqui, tiveram vendas lá no sul e agora não tiveram praticamente nenhuma, né? Caiu muito. Se eu não me engano, o resultado que eu vi foi 60%, 70% quase de queda nas vendas na região sul do Brasil. Então foi realmente uma coisa bem complicada e impactou sim nas vendas dos carros em geral e também nos carros da BYD, tá? Por isso que todas as 10 marcas, com exceção da Nissan, como eu já falei, caíram nas suas vendas agora no mês de maio de 2024, tá bom? Além disso também, esse fator atingiu todas as marcas, mas tiveram outros fatores que atingiram algumas marcas e tiveram alguns que atingiram só a BYD. O segundo aqui, além das chuvas na região sul do Brasil, como eu já falei, a própria questão do Ibama, tá? Pra quem não sabe, quando você vai importar um carro, tá? E ele vai entrar no Brasil, você precisa ter a autorização do Ibama. Nem exatamente só carro elétrico, qualquer tipo de carro. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando de como a importação de carro e motos elétricas. E uma das coisas é isso lá, né? Falando sobre a autorização do Ibama. E como teve greve lá do Ibama, acabou que agora no mês de maio foi bem complicado, porque muitos carros não conseguiram entrar no Brasil e teve todo aquele problema lá de embrólio. E como a BYD trabalha atualmente com 100% dos carros importados, então eles sofreram muito mais do que outras marcas que algumas delas, a maioria das 10 primeiras aí, tem alguma produção local. E a BYD não, né? São 100% importados, então embora tenha atingido outras marcas também, a BYD foi 100% atingida por essa greve que atrapalhou também bastante, tá? E a última coisa que basicamente atingiu só a BYD foi o fim dos lotes, tá? Então não tinha muitos carros chegando por causa da greve, ou quase nenhum. E os lotes atuais que eles tinham aqui acabaram não chegando, porque estavam no final do lote, acabaram acabando na verdade, né? E aí aconteceu esse problema de escassez. Tem muita gente que está esperando, inclusive tem amigos que estão para retirar carro agora, porque não estavam conseguindo pegar durante o mês de maio, nem todo mundo tinha pronta entrega, enfim. Rolou uma leve escassez, não foi muito grande, mas somado com a greve do Ibama, dos carros que não estavam chegando, e com as chuvas na região sul, tiveram resultado expressivo baixo nas vendas da BYD, tá? Isso não sou eu que estou falando, você vai achar vários portais. Eu peguei essa notícia, por exemplo, vários dados aqui do portal Terra, que eu vou ver se eu deixo aqui na descrição, você pode conferir tudo o que eu estou falando lá. E é exatamente isso, tá? Essas são as coisas que afetaram diretamente a BYD, mas é claro, galera, que na minha opinião, além disso, tiveram mais alguns fatores que foram erros da BYD, até aqui a BYD não tinha muito como controlar, mas dois erros que poderiam, se não tivesse sido feito, poderiam amenizar bastante, tá? Essa questão. Que o primeiro é exatamente aí as polêmicas envolvendo o Dolph Mini, né? Que deveria ser o carro que ia explodir em vendas no Brasil. O Dolph Mini tinha realmente potencial para vender dezenas de milhares de carros aqui no Brasil, o que está vendendo até bem, sim, é o carro mais vendido da BYD, mas poderia ter uma margem muito maior para os outros carros da BYD, porque é um carro realmente de volume, um carro muito bom, que conta com um ótimo custo-benefício, tá? Mas as duas principais polêmicas, a gente sabe aí, do BYD Dolph Mini aqui no Brasil, que na minha opinião, são culpa sim da BYD. A primeira é o preço, né? E não exatamente porque foi um carro que veio caro, mas porque veio só em uma versão. Essa versão não veio nas duas versões que esse carro tem de exportação, que seria uma versão mais barata, que foi o que o pessoal comentou que chegaria provavelmente próximo de 100 mil reais, ou até menos de 100 mil reais. E essa versão não veio, só veio a versão top de linha e de exportação, que custou 115 mil reais e 800, teve até uma promoção do lançamento, mas já era, todo mundo já estava aguardando menos de 100 mil reais, e foi aquele mal entendido, muitas pessoas achando que o carro veio caro, quando na verdade não foi bem assim que aconteceu, tá? Aí a gente também é polêmica da suspensão, que está bem complexa isso daí. Como eu disse, eu mesmo não testei o carro, mas tenho amigos que testaram, e várias pessoas, inclusive no Reclame Aqui, e vários vídeos no YouTube, estão reclamando bastante, inclusive os próprios jornalistas que testaram, falaram que a suspensão traseira de fato é bem complicada, tá? E se não for um erro de projeto, como a BYD fala que não é, então é no mínimo uma suspensão bem ruim, né? Porque as pessoas não estão gostando. E de qualquer um dos lados, é sim uma polêmica, e atrapalha sim as vendas dos carros, principalmente com a BYD não assumindo nenhum desses dois fatores, né? Que nem é ruim, e nem que é um erro de projeto, fazendo algum tipo de recall. Enfim, eu acho que essas polêmicas envolvendo o Dolph Mini, se elas não existissem, o carro estaria bombando em vendas, e mesmo com todos os problemas, a BYD continuaria vendendo cada vez mais carros, na minha opinião, aqui no Brasil, tá? Então eu acho que existem também esses dois fatores aí, não vou passar pano, falando que é somente desastres naturais, eu acho que tem sim um dedinho de culpa da marca, na minha opinião, tá? Aí disso também, galera, a própria BYD, o que ela quer fazer para poder sair desse buraco, tá? Lembrando, galera, que esse buraco de vendas agora, 25,4% a menos de venda agora no mês de maio, foi da BYD Brasil, tá, galera? Se você colocar BYD Global, no mesmo mês eles tiveram um aumento de vendas de 38% relacionado ao mesmo período do ano passado, ou seja, a BYD Global está indo muito bem, está vendendo muito carro, cada vez mais carros, porém, falando da BYD Brasil, tiveram esses problemas aqui, tá? O que eles estão fazendo para poder sair desse buraco, né? Dessa queda de vendas e se recuperar no próximo mês, que é esse que a gente está rolando agora e também no próximo mês que vem, tá? É o seguinte, galera, primeiro, o lançamento, tá? Inclusive, no próprio portal lá do Terra, que eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição, já confirmou que parece que esse mês agora ainda, em junho, vai ter mais um lançamento da BYD, então já tivemos tantos aí agora, em 2024, e parece que vai rolar talvez o Song Pro ou até o BYD King, agora já é esse mês, a gente vai ter que esperar, mas acho que nos próximos dias já deve sair alguma novidade, segundo o pessoal lá do portal Terra, tá bom? Ainda isso também, acabou o fim da greve lá do Ibama, então está chegando, inclusive foi notícia aí que chegaram navios da BYD com dezenas ou milhares de carros aqui no Brasil agora esse mês, ou seja, vai acabar com esse problema de estoque, vai ter estoque bastante, então eles devem sanar esses problemas, e também um novo lote chegando, como eu acabei de falar, né? Acabando a greve, o lote acaba chegando com vários carros, inclusive eu já vi gente aí do mercado e não exatamente jornalista, mas pessoas que trabalham no mercado, falando que a BYD está literalmente assim, atropelando a questão de importação, eles estão pegando todos os containers aí de todos os navios disponíveis, inclusive o próprio navio da BYD chegando no Brasil, né? Foi até notícia alguns meses atrás, no ano passado, que esse navio foi lançado, e ele veio para o Brasil trazendo mais carros para cá, e parece que tem quase 100 mil carros vindo para o Brasil nos próximos meses, ou seja, acho que a BYD está se preparando realmente para passar por cima disso e voltar a vender muito bem aqui no Brasil, tá bom? Lembrando que mesmo com essas quedas nas vendas, a BYD ainda continua entre as 10 marcas que mais vendem carros no geral aqui no Brasil. Como eu disse, todas elas sofreram um impacto, algumas posições mudaram ali, mas se mantiveram bem próximas do que já era ali na décima posição a BYD, e subindo também, tá bom? Galera, se inscreva no canal para não perder notícias como essa e outros do mundo elétrico em geral, um forte abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.